São no total 15 alunos surdos que frequentam cursos técnicos na Escola Frei Benito em Kilimane, na Zambésia. Eles revelam estar felizes com a iniciativa, mas lamentam o fato de os formadores não dominarem língua de sinais, o que dificulta o processo de aprendizagem. Nas aulas, nós não entendemos tudo o que eles explicam, porque não usam a língua de sinais. Estou sozinha na turma a aprender, mas falta um intérprete. Os formadores reconhecem que o fraco domínio da língua de sinais dificulta o processo de ensino. A este problema, acrescenta a escassez de tempo para trabalhar com turmas inclusivas. Uma aula de 45 minutos para uma turma inclusiva seria tempo muito infimo, porque temos que dar mais atenção aos alunos com necessidade especial, que é para que estejam, percebam matéria. Neste caso aqui é aula de carpintaria, sou docente de práticas em carpintaria, então temos que ter muita atenção. A maior parte de máquinas fazem barulho, eles podem até não perceber que a máquina está em funcionamento. Então, o docente deve dar muito acompanhamento, que é para evitar acidentes. Exige muito esforço por parte dos professores, assim como também por parte de toda a comunidade escolar. Vitorina Vitor, diretora da escola, diz que a solução para o problema de comunicação passa pela formação dos professores em língua de sinais. Precisamos que apareça uma oportunidade para entrarmos outra vez nesta capacitação, beneficiarmos dessa capacitação em termos de língua e de sinais. Por quê? Porque é para atualizarmos os professores. Mesmo assim, os professores apelam aos pais encarregados de educação a não privarem os seus educandos. Não deixem a criança que fique só em casa, pelo menos aprenda aqui, é um ofício. Há de aprender pelo menos a pregar qualquer coisa. Por exemplo, lá no fundo temos alunos que já estão a aprender a fazer sofás. E não estamos ali a fazer o esqueleto para fazer sofás, eles já sabem fazer cadeia.